Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer. Você já me conhece, meu nome é Denilson. E nós estamos aqui na internet mais de três anos levando a promessa, né? A promessa que foi trocada pelo nome Evangelho. Eles, na cópia das escrituras da Bíblia, eles trocaram a palavra promessa pela palavra Evangelho. O nosso vídeo é rápido e é curto e nós vamos ser direto ao assunto para que vocês entendam de maneira bem clara e bem objetiva tudo aquilo que nós estamos tentando mostrar para vocês. Nós estamos mostrando todos os dias aqui no canal, no YouTube. Meus amigos, você, Evangelho, Católico, Espírita, Barçom, não sei qual a sua religião. Eu tenho três informações, como sempre, né? E a terceira é bombástica. A última informação é bombástica e vocês vão ficar de boca aberta com o que eu vou falar para você. Então, esse sistema que está aí, que se diz o sistema escolhido pelo Messias para levar a verdade ao mundo, que se chama cristão ou protestantes, eles deturparam a palavra, eles fraudaram a palavra, eles modificaram. Eu vou chamar a atenção de todos vocês que tudo que está escrito referente ao Messias, os milagres, os acontecimentos, é a primeira informação, é verdadeira. Agora, o que não é verdadeiro? Os nomes. Todos os nomes foram fraudados. Então, você já começa por aí, você que é evangélico, católico, meus irmãos, espíritas, você já começa por aí. Os nomes foram fraudados. Se os nomes foram fraudados, então já não há verdade nisso aí. Então, quer dizer, se eu chamo Pedro, o nome de Pedro não é Pedro, é Keifas. Se eu chamo o nome de João, não é João, é Iaruanã. Se eu chamo o nome de Mateus, não é Mateus, é Matitiarro. Se eu chamo o nome de Tiago, não é Tiago, é Iacove, ou, eles traduziram para Jacó. Está vendo como é que é a informação desse sistema? E eu vou trazer a última informação, é a mais importante. A segunda informação está aqui, olha. Livro, livro de Iaruanã, o livro de João. João, no capítulo 15. Deixa eu mostrar aqui, olha. Capítulo 15, versículo 15. Está mais ou menos por aqui, olha. 15, 15, olha. Está mais ou menos por aqui. Vou deixar o dedo mais ou menos aqui, olha. Aqui, onde está meu dedo aqui, olha. Aqui nessa posição. Claro que vocês não vão ver que o sistema está mostrando o contrário, por causa desse tipo de gravação. Mas eu vou ler, eu vou ler aqui rapidinho para todos vocês. E já vou te dar a segunda e a terceira informação para que você procure. Você tem que pesquisar, tá? O nome do Messias, vocês sabem que ele foi blasfemado, ele foi trocado. Não é Jesus. Se você está dentro de qualquer templo evangélico, de qualquer agrimeção, falando em nome de Jesus. Esquece. O nome do Mashiach não é Jesus Cristo. Nunca foi Jesus Cristo. E não é para afrontar as pessoas, não. Porque um dia, eu também, eu fui pastor durante 12 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. E o que eu estou falando para você, eu era um defensor ferrenho do nome de Jesus. Aí eu aprendi que o nome foi modificado. Então nós tivemos todos os nomes modificados. E o principal, o nome do Messias e o nome do Altíssimo, do Criador do céu e da terra, que nos dá essa luz, esse tempo lindo, ele foi omitido. Aí deram um montão de nome para ele. Deram o nome de Javé, Elohim, El Shaddai, Adonai, Oxalá. Deram muitos nomes para ele. O El, né? Deram o nome de Deus. O nome de Deus também foi dado. Para te enganar. O nome do Altíssimo, aquele que se apresentou para o povo hebreu, qual o povo que ele escolheu para levar o nome dele, se chama Iarru. É, é isso aí mesmo. Iarru, o som da respiração, Iarru. E o nome do seu filho se chama Iarruxua, que é Iarru, é a salvação. Vamos ler uma passagem aqui? E aí vamos dar a terceira informação para você e última. Livro de Yohanan. Eu estou vendo a Bíblia Dalit, tá, pessoal? Aqui eu vou marcar aqui para vocês essa Bíblia, Bíblia Dalit. O escritor dessa Bíblia, ele não, ele não confessa, professa mais o nome de Iarru. Ele confessa Iau. E a gente sabe que no hebraico não existe encontro vocálicos. Ué, Denilson, mas o nome de Iarruxua tem. Aí eu vou te explicar uma regrinha. Para que eles pudessem traduzir o nome, eles colocaram uma regrinha aqui. O encontro vocálico, o encontro de duas vogais, só poderiam existir no final da frase. Então, Iarruxua, ele é aramaico. Ele não é hebraico. No hebraico é Iarruxua. E no aramaico é Iarruxua. Ué, Denilson, mas tem alguma diferença de hebraico para o aramaico? Não. Claro que a língua extinta é a língua hebraica. Essa língua hebraica, ela hoje, a gente presume que ela esteja dentro dos corações da selva amazônica e em toda a selva da América. E em alguns lugares fora do continente americano. Ela foi escondida, assim como o latim. O latim, ele é falado. Você sabia que o latim existe? E você sabia que dentro do Vaticano eles praticam, eles falam latim? Então, só que o latim não é uma língua oficial. É uma língua oficial do estado do Vaticano. O latim é a língua oficial dentro do estado do Vaticano. E era a única língua antiga que se falava, que se pronunciava, que se comunicava com o hebraico e o aramaico. Paz, meus senhores. Por isso que às vezes vocês verem filme exorcista, de padre exorcizando demônios, e você vê eles orando em latim. Por isso que você ia nas missas, e lá nas missas o padre rezava em latim. Mas não era porque você não estava, porque latim era o dialeto ou a língua mais primitiva da terra. E que talvez, através dela, a gente poderia, ou todos nós poderíamos, falar com o papai do céu, que seria a língua dos anjos. Vamos lá. Vamos à última informação. Nós já estamos aí em cima do laço com a informação Yahuanã, quer dizer, João, capítulo 15. E hoje à noite, tá, pessoal? Às 19 horas e 15 minutos, já virou tradição, segunda, quarta e sexta. E domingo pela manhã, às 8 horas da manhã, nós temos o nosso encontro, a nossa resenha. Isso. E nessa resenha, hoje vamos falar de religião. Ok? Vamos falar de religião. Claro que a gente vai abordar esse assunto também para colocar você à paz. Então, essa Bíblia aqui, Bíblia Dalit, Yahuanã, o livro de João, você que tem a Bíblia pode acompanhar, no capítulo 15, versículo 15. Está escrito assim, Yahushua disse, Yahushua falou, para os seus discípulos, naquela ocasião, não mais vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado de meus amigos, meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, eu vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir, diz ao pai, em meu nome, ele vos conceda. Olha que palavra linda, né? Essa palavra aqui é linda. E se você, se você, é um discípulo de Yahushua, veja bem, você já não é mais servo. Eu também fiz isso, durante muito tempo, na igreja evangélica, falando assim, eu sou seu servo. Senhor, eu sou seu servo. Senhor, em hebraico, quer dizer Baal. Então, estava sendo servo de Baal. Mas, nós falamos a língua brasileira, mas é justamente isso, eles fizeram e ocultaram, as informações, para que você não entenda. Eu falava assim, eu sou seu servo, e até alguns momentos, eu me pego, falando que eu sou servo. Não estou aqui para servir, eu sou servo. Uma coisa, eu vou ter para servir, e a outra coisa, é você ser servo. O servo já não sabe, o servo tem que ser comandado, e Yahushua não veio para fazer ninguém ser servo. Ele não veio para você fazer você escravo de nada, nem de culto de igreja. Não veio fazer você ser servo de religião, de líderes espirituais. Ele não veio fazer você ser servo de, de, servo do pai. Você não é servo do pai, você é chamado de amigo, quando você crê. A pessoa tem que entender isso. O que é ser chamado de amigo? O servo, ele vai ser sempre um escravo. Aí, é a terceira informação agora. A Bíblia foi traduzida no período da escravidão. É, a Bíblia foi traduzida, a Bíblia do João Ferreira de Almeida foi traduzida no período da escravidão. E os escravos, eles nunca poderiam ser senhor, eles seriam sempre servos. Vocês estão me entendendo agora? Quando você, que se diz servo do Senhor, você que é da Assembleia de Deus, você que é da Universal, você que é da Deus e Amor, da Mundial, você que, de qualquer denominação, fala assim, eu sou servo do pai, você é escravo. E os escravagistas, eles influenciaram também na tradução da Escritura. É por isso que as pessoas, às vezes, elas têm o ritual de dobrar o joelho e colocar as mãos assim. Você sabe como é que era feito isso aqui? Isso aqui era quando os escravos tinham que colocar as mãos assim para não oferecer perigo, gente. E o joelho era sinal de submissão. Ué, Daniel, peraí, peraí, peraí. Quer dizer que se eu orar de joelho, eu estou errado? Não, gente, você pode orar de qualquer forma. Mas o sentido do joelho dobrado e das mãos espalmadas dessa maneira, era sinal de referência de servo da escravatura. Então, o próprio Messias falou, vós sois amigo. E o amigo conversa, o amigo bate-papo. Então, o pai, ele não quer que você seja escravo. Ele não vai te trazer para a escravidão. Nem a escravidão de estar indo aos cultos domingo de manhã, nem a escravidão para você colocar riadispastas, oferenda, comidas aos ídolos, aos santos, ele não veio fazer você escravo de nenhuma sociedade secreta. Ele não veio fazer escravo de política. Ele não veio fazer escravo de controles humanos, de sociedade, de escravo de estudo. Tem pessoa que é escrava do estudo, escrava de relacionamento. Você está preso a um relacionamento que é um relacionamento tóxico, abusivo. gente, ele veio para te dar, ele falou assim, eu vim para que todos tenham vida e vida com a bondade. Então, se você, se você que está no meio dessas religiões e tem o seu líder falando para vocês, olha, vocês são servos, servos do Senhor, o meu povo sofre por falta de entendimento e de conhecimento. Hoje, 19 horas, eu quero conversar com você mais sobre isso. Você vai entender todo esse sincretismo religioso, dobrar joelho, ir para monte, subir aos morros. vão precisar subir aos morros, mas não agora. E não é no morro que tem poder, não é dentro do templo que tem poder. E a água está dentro de você. Ele te ouve, ele te assiste, ele nos assiste. E a roxa, ele não veio trazer religião para você. Ele não veio fazer você seguir uma denominação. Ele não veio fazer você seguir um templo de pedra. E nem dogmas e preceitos mentirosos que vai fazer você escravo. Ele quer ser seu amigo. Pegue a visão, 19 horas e 15 minutos. Aguardo você aqui no canal. Fiquem na paz, T.I. Arrucho. Tchau, gente. Até 19 horas e 15 minutos. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo que muitas pessoas vão aprender muita coisa através dessa palavra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.